A áudio vazado do ministro do TCU, Augusto Nardes, provoca revolta no Congresso Nacional e nas Cortes Superiores do Brasil. Ministros já querem a cassação do mandato dele. Depois da forte repercussão, Nardes entrou com pedido de licença médica no tribunal. A fala foi divulgada com exclusividade pela jornalista Mônica Bergamo, no jornal Folha de São Paulo. Na gravação enviada por WhatsApp a um grupo de amigos do agronegócio, o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, faz uma análise da história brasileira desde o fim da ditadura militar. E diz que, com Jair Bolsonaro, a sociedade finalmente alcançou seus ideais conservadores. Demoramos, mas felizmente acordamos. Em seguida, faz um suposto alerta. Está acontecendo um movimento muito forte nas casernas. Eu acho que é questão de horas, dias, no máximo, uma semana, duas, talvez menos que isso, que vai acontecer um desenlace bastante forte na nação. Nardes só não disse qual seria esse desfecho. Vamos perder, sim, vamos perder alguma coisa, mas a situação para o futuro da nação poderá se desencadear de forma positiva, apesar de ser o principal conflito que devemos ter nos próximos dias ou nas próximas horas. Nardes também analisou a situação atual do presidente Jair Bolsonaro. Tem esperança ainda, tem esperança de poder se recuperar e melhorar a sua situação física e certamente terá a condição de enfrentar o que vai acontecer no país. Os próximos dias serão nebulosos e o que vai acontecer de desdobramento não se sabe, mas certamente teremos desdobramentos muito fortes nos próximos dias. A fala de Augusto Nardes foi imediatamente caracterizada como golpista por diversos setores da sociedade e teve repercussão negativa entre ministros do Supremo Tribunal Federal e do próprio TCU. Eles, inclusive, já se organizam nos bastidores para formalizar pedido de afastamento do ministro do TCU. Em nota enviada ao Jornal da Cultura, o ministro diz que lamenta profundamente a interpretação sobre seu áudio despretencioso e que o texto teria sido gravado apressadamente para um grupo de amigos. Nardes afirma que repudia completamente manifestações antidemocráticas e golpistas e reitera sua defesa da legalidade e das instituições republicanas. Aliados e políticos próximos ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva consideraram grave agravação e querem que Nardes seja convocado pelo Congresso Nacional para dar explicações. A presidente do PT e coordenadora política do governo de transição, Gleisi Hoffman, escreveu em seu Twitter que espera explicações públicas de Nardes sobre o golpismo e questionou qual a intenção dessa fala. Já o deputado federal e estrategista digital da campanha de Lula e também integrante do governo de transição, André Janones, disse que protocolou um requerimento para que Nardes explique na Câmara dos Deputados suas declarações de cunho golpista. E ironizou. A semana promete.